Deus está aqui, Deus está aí. Estamos juntos para o H11, H11 que é fé, H11 que nos faz crescer, H11 que nos apresenta um caminho para a vitória, não é verdade? Como dou graças a Deus por esta oportunidade, gratidão a você que manda sua mensagem, nós estamos recebendo muitas mensagens de pessoas que estão vivendo uma guerra espiritual, outros que talvez não entendem muito bem esse assunto, algumas pessoas que estão vivendo solitárias a sua guerra, mas acredite, você minha querida não está sozinha, não, você não está sozinho, nós estamos juntos, estamos guerreando, estamos orando. Olha só, eu anotei algumas coisas aqui para hoje e eu quero que você anote também, atenção, cuide para não acostumar-se com algo que você já sabe, que sua prática é errada. Cuide para não acostumar-se com algo que você já sabe, que a sua prática é errada. Você terá que guerrear depois, terrivelmente, para abandonar a prática, para vencer isto, caso contrário, você será derrotado, derrotada, isso não pode acontecer. Ei, abandone a prática, disto que você já sabe que é algo errado. Ninguém precisa adverti-lo, adverti-la. O Espírito Santo já está advertindo você, você já sabe disto, então deixe para trás. Interessante, eu estou falando isso agora mesmo aqui, escrevi inclusive, é porque eu acredito que isso deva estar aqui, no episódio de hoje, de guerra espiritual, como uma estratégia vencedora. Então escreva. Mas o que eu vou escrever, Alessandro Bruno, cuide para não acostumar-se com algo que você já sabe que é errado a sua prática. Olha só, quando abrimos a palavra, nós entendemos coisas preciosas. Em Gênesis, quando Satanás tentou Eva, fazendo com que ela e Adão pecassem, o relacionamento que eles tinham com Deus foi cortado. É isso que a gente vê aqui. Em Gênesis, você já deve ter lido muitas vezes. Gênesis, não é verdade? E se nunca leu, eu convido você a ler com calma, com tranquilidade. Mas aqui a gente vê relacionamento cortado, lá no jardim. O homem teve que sair do jardim e Satanás recebeu autoridade sobre a terra, o reino físico. Isto aqui, gente, isto aqui é algo muito importante para entendermos. Isto é Gênesis, não é? É o princípio, é o começo de tudo. Mas é isto que está aqui. Existem muitos por aí que se dizem sábios, não é? Sábios. E que não querem mais abrir a Bíblia em Gênesis. Não querem mais. Porém, o que a gente encontra aqui é isso. O relacionamento de Adão e Eva foi cortado. O homem teve que deixar o jardim. Adão e Eva tiveram que deixar o jardim. Vocês lembram? Aí, Satanás recebe autoridade sobre a terra, sobre o reino físico. Eu estava estudando aqui para o nosso episódio de hoje e o Senhor me deu uma palavra. E eu quero compartilhá-la com você. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, você sabe o que aconteceu? Olha só. Ele recuperou a autoridade que o homem havia entregado a Satanás. Isso aqui é incrível, gente. E eu gostaria que você, se possível, anote pelo menos parte disso aqui. Eu vou ter calma. Eu vou falar com calma. Para você anotar, você que está anotando, você que tem o caderninho, isso é tão bom. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele recuperou a autoridade que o homem havia entregado a Satanás. E você precisa entender essa verdade, reconhecer essa verdade e dizer, o meu Jesus não ficou morto. O meu Jesus ressuscitou e recuperou a autoridade que o homem, lá no jardim, havia entregue para Satanás. E tem mais, alegre-se porque tem mais. Quando Jesus assentou-se à direita de Deus no céu. Algo incrível aconteceu. Ele deu a toda a humanidade, toda a sua autoridade e nos disse para fazer discípulos em toda a terra. Isso está na Bíblia, Edson Bruno. Sim, isso está na Bíblia. Eu quero ler algumas coisas aqui bem interessantes com você. Vamos até Efésios. Isso, vamos a Efésios, capítulo 1, e o verso 19 ao 23, diz assim, ó. É a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Venha comigo aqui um pouquinho. Você percebe como estes textos fazem sentido agora que a gente acabou de mencionar isto aqui? Você percebe como estes textos de Efésios soam vitória, estratégias vencedoras, quando nós estamos abordando esse assunto da queda lá no jardim. Veja o patamar onde Cristo está e Paulo consegue enxergar isto. Que preciosidade! Paulo consegue ver isto, gente, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Isto aqui é força de Deus através de Jesus Cristo para cada um de nós. Vamos um pouquinho a Mateus 28, 19. Você vai lembrar muito bem deste verso que está aqui em Mateus 28, 19. É tão bom abrir a Bíblia aqui com você, gente. É maravilhoso. Ouça, ouça só. O que é isso aqui, gente? Isto aqui é autoridade. Autoridade espiritual. E o Senhor Jesus diz, vocês precisam sair pelo mundo fazendo discípulos, fazendo-os entender tudo isso. Que coisa maravilhosa! Graças a Deus! Graças a Deus! Olha, você sabe de uma coisa? Eu vou terminar o episódio de hoje. Porque é um bom ponto para a gente terminar tudo isso que nós lemos aqui hoje. Começando lá em Gênesis. Com a queda de Adão e Eva. E agora, com este relacionamento cortado de Adão e Eva. E agora, com este relacionamento atado outra vez, através de Cristo. Gente, isso é maravilhoso! Contemple Jesus assentado à direita de Deus no céu. Contemple, contemple e escreva, escreva, escreva. Não perca oportunidade. Isso! Jesus e sua autoridade à minha disposição. Escreva, Jesus e sua autoridade à minha disposição. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, porque estamos entendendo que estamos numa guerra, numa batalha e vamos vencer. Somos mais que vencedores. Mas para que possamos testemunhar, precisamos passar por tudo isso que estamos aqui, Senhor. Passando, estudando, escrevendo, aprendendo. Obrigado, Senhor, porque a derrota não cabe aqui, mas a vitória cabe aqui. A grande vitória. Somos vencedores, sim. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Deus lhe abençoe e até amanhã.